A perda de calor do corpo por irradiação é impedida ou moderada em quase todos os mamíferos pela pelagem e nas aves pelas penas. Não são a pelagem nem as penas que proporcionam o isolamento térmico, mas sim as bolsas de ar nelas existentes. As espécies polares conseguem manter uma grande diferença de temperatura entre seu corpo e o ambiente pelo fato de suas camadas de pelo ou penas serem mais espessas do que a dos animais de outras regiões. Em alguns animais, como as focas e os pinguins, o isolamento térmico é também proporcionado pela camada de gordura existente sobre a pele. Uma vez que a pelagem e as penas perdem suas propriedades isotérmicas na água, as focas chegam a possuir uma camada de 7,5 cm de gordura sobre a pele. A pelagem do urso e da foca e as penas do pinguim funcionam como uma estufa nos dias de sol, conservam o calor superficial do animal, permitindo ao mesmo tempo a passagem das radiações solares que aquecem a pele. Lembre-se disso, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a nossa próxima aula. Lembre-se disso, não deixe de se inscrever no canal.